Os cílios postiços são a arma da beleza feminina, mas nem toda mulher sabe usá-lo ao seu favor. Mas pra tirar todas as nossas dúvidas, o Sempre Bem convidou a Bruna Lohane, que é maquiadora. Tudo bom, Bruna? Tudo, Ju. O que a gente tem que saber, primeiramente, pra acertar colocar os cílios? Você tem que identificar o tipo ideal para o seu formato de olho. Tô vendo que você trouxe várias aqui pra mostrar pra gente, né? Esse daqui é um cílios que ele é mais cheinho, tá? E ele tem as cerdas cruzadas. Não é todo tipo de olho que dá pra usar ele, tá? Somente pra olho grande, um olho pequeno ele vai fechar totalmente o seu olhar, tá? Esse daqui é um cíliozinho mais cheio, pra todo tipo de olho. Esse daqui é todo tipo de olho que dá pra você colocar, até qualquer ocasião você usa ele. Já esse daqui, se vocês perceberem, o início dele é menorzinho, ele começa bem menorzinho e vai ficando mais cheio nas extremidades. Então ele vai dar, vai abrir, vai iluminar o seu olhar. Esse daqui é um mais pro dia a dia, você usa qualquer tipo de olho também. Já essa opção aqui é pra um olho caído, tá? Porque ele, você vê que ele tem duas cerdas, é diferente as cerdas. Uma mais curda e outra mais comprida. Então o olho caído, ele vai realçar, porque ele vai preencher os seus cílios, o que tem já que é pequeno, e a partezinha maior, ela vai alongar o seu olho. E essa aqui são duas opções pra maquiagem, foto tutorial, pra revista, e-book, essas coisas assim. É bom que você já esteja maquiada para colocar os cílios. O segundo passo é ter uma boa cola. A de cor preta é uma ótima opção, pois se mistura ao delineador, que é da mesma cor. Pode usar a branca? Pode. Mas a branca vai demorar uns três minutinhos, uns dois minutos mais ou menos, pra que ela suma totalmente. Porque ela vai ficar branquinha, aí depois você tem que ir lá e passar novamente, reforçar o delineador. No caso da preta, não. Em um olho eu vou usar esse daqui, que é nas extremidades, e em outra opção eu vou usar um que é pra foto tutorial. Retire os cílios da bandeja e dobre no dedo. Assim, eles vão se moldar melhor no formato do seu olho. Em seguida você vai fazer a medição, tá? Ver se ele é o tamanho ideal pro seu cílio, se for maior. Então você vem, pega a tesourinha e você corta no início, no canto interno, tá? O externo não, porque é o que você quer realmente abrir o olhar. Então jamais corte o canto externo. Passe a cola na base dos cílios e espere secar por 40 a 60 segundos para fixar melhor. Depois, com a ajuda de uma pinça, comece a colocar os cílios postiços bem rente à raiz dos seus. E quando você terminar, você viu aqui, se tiver alguma coisinha, você empurra, dá uma leve pressão, tá? Pra ele aderir. Se você preferir a cola branca, coloque um pouco no dorso da mão e passe a base dos cílios nela, para depois aplicar no olho. No caso, você não precisa colocar a máscara de cílios porque já deu o efeito que você queria. Já, já deu o efeito que eu queria. Meu cílio já ficou bem curvado, tá? Então eu não precisei usar a máscara de cílios. Mas quem quiser pode complementar com a máscara de cílios. Pode, pode sim. É incrível, ficou perfeito.